Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Meus amigos, esse vídeo é para a gente poder dar uma resposta novamente para dois jornalistas para o André Rizek e também para o Fábio Sormani. Bom, as pessoas que estão chegando agora aqui no nosso canal, mais do que trazer notícias com conteúdo de Vasco da Gama, aqui a gente defende o Vasco da Gama contra essa mídia suja e também contra esses órgãos governamentais que tentam achincalhar o Vasco da Gama. Vamos lá, Portal Terra deu uma notícia agora com relação ao André Rizek. O André Rizek mencionando a distinção de tratamento que foi dado pelo jornal O Extra no momento onde o Flamengo foi vice-campeão do mundo ao perder de 1 a 0 para o Liverpool com o que ocorreu em 1998 quando o Vasco perdeu por 2 a 1 para o Real Magrê. Um tratamento total e desigual por parte do jornal O Extra e o André Rizek veio defender o Vasco da Gama. Quando fazem coisas ruins, a gente cai na pele, a gente dá porrada. Quando defende o Vasco, a gente aplaude. Para o André Rizek chegar no programa Redação Espor TV e falar isso é porque as coisas passaram do limite. Então, parabenizar primeiramente o André Rizek pela coragem que ele teve de estando ele no Grupo Globo, ele é funcionário da Globo, de ter agido com transparência com seus telespectadores e cobrando um tratamento igual por parte da imprensa, sobretudo da imprensa carioca. Agora vou mandar um recado aqui para esse Fábio Sormani, esse mentiroso desqualificado. Ele falou lá no Fox Sport que esse time do Liverpool é muito melhor do que aquele time que o Vasco enfrentou do Real Madrid. Até aí tudo bem porque é uma opinião dele pessoal. Agora ele falar que vice-campeonato nesse país começou a valer alguma coisa porque o Flamengo faz um bom trabalho aí de investimento no futebol. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. E desrespeitando mais uma vez o Vasco da Gama. Porque segundo o seu Fábio Sormani, esse time do Vasco de 98 perderia por mais de 1x0 para o atual time do Liverpool. E a gente sabe qual o tratamento que eles dão para o Vasco da Gama. A gente sabe que hoje, ao contrário do que aconteceu lá em 98, esse time do Liverpool, ele não chega a ser a terceira força da Europa. Melhor do que o Liverpool, temos vários clubes na Europa. Agora, desmerecer a história do Vasco da Gama, jamais. Isso a gente não vai permitir aqui. Jornalista demagogo, mentiroso, é isso que você é, seu Fábio Sormani. E quantas vezes eu tiver a oportunidade de estar aqui para defender o Vasco da Gama e te esculachar, assim eu farei, seu Fábio Sormani. Porque você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Essas suas colocações, eu já tive a oportunidade de te responder e te dizer que além de frouxo, você faz isso porque tem uma imprensa suja, uma empresa forte como a Fox, que te dá respaldo para você poder falar essas coisas. As suas opiniões, são as suas opiniões. Agora, desrespeitar a instituição Vasco da Gama, como você fez ao longo de 2019, eu não vou permitir. E esta foi a última vez. Porque se preciso for a gente adotar medidas mais drásticas e a gente ter que buscar tutela jurisdicional para você respeitar o Vasco da Gama, você vai ter que respeitar o Vasco da Gama. Porque o jornalismo, ele é investigativo, ele é imparcial. Ele não pode ser dessa forma como vocês agem. Vocês, antes de dar a opinião de vocês, eu estou falando para você, Fábio Sormani, mas isso serve lá para o seu Mauro César também, da ESPN. Porque no momento oportuno, a gente vai dar uma resposta aqui também para o seu Mauro César. Vocês têm que aprender a respeitar o Vasco da Gama, essa instituição. Agora, ser vice para vocês, vocês que tentavam achincalhar o Vasco há uns anos atrás, virou título. Virou título. E parabéns aí para o André Rizek. Porque desses jornalistas aí, foi o verdadeiro. Ele se sentiu incomodado com as coisas que estão sendo feitas, com as sacanagens. Mesmo ele trabalhando no veículo da Globo, que é o Sport TV. Então a gente cobra tratamento igual. Que tenha sido o seu Fábio Sormani a última vez. Porque da próxima vez, a gente vai ter que... Você vai responder pelas coisas que você fala sobre o Vasco da Gama. Você já falou esse ano sobre São Genuário. Falou merda. Você falou que o campeonato de 1974 do Vasco da Gama, o primeiro brasileiro, foi roubado, que o Cruzeiro merecia vencer. Você já falou muita besteira esse ano. Você falou que a torcida do Vasco está definhando, está diminuindo. Então, seu cara de bunda, foi a última vez. E aqui, enquanto tiver esse canal aqui, vai ser para defender os interesses do Vasco da Gama. Especulações a gente deixa para outros canais aí. Tem um monte de canais melhores do que eu, mais competentes para poder fazer especulação. mas isso não podia passar batido aqui e alguém tem que dar a cara a tapa para poder defender o Vasco da Gama com unhas e dente. Então, parabéns ao André Rezek. E seu Fábio Sormandi, você presta atenção no tratamento que você dá para o Vasco da Gama. Porque você não é nada. Você é um jornalista de merda. Você não é nada. perto da grandeza do Vasco da Gama. Vasco neles, estamos juntos. Valeu.